O diagnóstico da variante Delta é de três adultos, dois homens e uma mulher. A informação foi confirmada durante a reunião do gabinete de crise. Um rapaz de 39 anos e dois idosos de 80 anos, 66 anos, uma mulher de 66 anos. Essa de 66 anos ainda está internada e o de 80 anos e o de 39 já tiveram alta. O município de Campos vai permanecer na fase amarela do plano de retomada das atividades. Um novo decreto será divulgado reforçando as medidas de prevenção à doença. Novas doses de vacina contra a Covid-19 chegaram em Campos nesta segunda-feira. As 10.690 doses de AstraZeneca chegaram de helicóptero. Com a remessa do imunizante, Campos vai retornar a aplicação da segunda dose para as pessoas que estão no prazo do reforço. Ao todo, a Secretaria de Estado de Saúde distribuiu 245 mil doses da AstraZeneca para os municípios fluminenses. Também foi reiniciada hoje a vacinação dos adolescentes. Meninos de 16 anos receberam a vacina da Pfizer. Já os adultos voltaram aos postos para a aplicação da segunda dose. Este adolescente teve a companhia da mãe e do irmão na fila para a imunização. Vai ser bom para todo mundo, então, o que é bom para todo mundo é bom para a gente também. Uma nova estratégia de vacinação vai ser montada pelo município, com a criação de grandes polos de imunização, com a aplicação de até mil doses por dia nestes locais. Mas toda esta demanda vai depender da quantidade de doses que são enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Apesar de já termos atingido mais de 90% da população adulta para a primeira dose, mais de 45% da população adulta para a segunda dose, ainda tem muita gente para vacinar, inclusive o adolescente, que agora começamos na semana passada e estamos ainda nesse pinga-pinga de vacinação, pois a faixa etária do adolescente é muito grande, cada faixa etária são 10 mil pessoas e precisamos de uma boa quantidade de vacina para poder vacinar cada faixa etária. Segundo a Secretaria de Saúde, quase 90% da população adulta já foi vacinada com pelo menos a primeira dose. Sobre os leitos da Covid, atualmente a ocupação de UTI chega a 70% e os de clínica médica atingem 60%. Não apenas a primeira dose, mas especificamente para a variante Delta, que já está comprovada no município de Campos, nós temos que fazer a segunda dose também. Pois a segunda dose, nós sabemos que a variante Delta, ela reduz muito a eficácia das vacinas e ao reduzir a eficácia, até para as vacinas que têm alta eficácia, não importa, seja Pfizer, seja Janssen, Coronavac ou AstraZeneca, a variante Delta, ela reduz todas as eficácias, mas ela recupera quando toma a segunda dose. Por isso aqui, meu chamamento para que todo mundo compareça ao posto na data certa para a segunda dose.